Eu vou cantar pra ti Te dizer meus sentimentos E declarar o que és pra mim Em todos os momentos Tu és a minha vida Meu fôlego O ar que eu respiro Tu és maravilhoso Tão forte e poderoso Que tanto eu preciso Se eu subir aos céus Lá tu vais estar Se ao mais profundo eu descer Tu me encontrarás A terra calça os seus pés Os mares põe nas mãos O universo é o teu lar Também mora no meu coração Só tu és o meu Deus Que eu gosto de adorar Me rendo aos teus pés Diante do altar Reconheço a tua voz Quando ouço teu falar És meu pai, amigo e Deus Tua presença É o meu lugar É o meu lugar Só a ti, Senhor Só pra ti, Senhor É tudo teu, Senhor Se eu subir aos céus E eu subir aos céus Lá tu vais estar Se ao mais profundo eu descer Tu me encontrarás A terra calça os teus pés Os mares põe nas mãos Os mares põe nas mãos O universo é o teu lar Também mora no meu coração Só tu és o meu Deus Que eu gosto de adorar Me rendo aos teus pés Diante do altar Reconheço a tua voz Quando ouço teu falar És meu pai, amigo e Deus Tua presença É o meu lugar 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 É o meu lugar